Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminasse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo Se o tempo soubesse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o teu beijo Apaga o medo Apaga o medo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Abre o coração E deixa o meu amor entrar Tenho motivos Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Sou eu Abra o coração E deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor O seu grande amor Sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminasse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Foi só o teu beijo Tchau Fico Fico